Eu faço o caseado com a linha da mesma tonalidade e aqui também da mesma tonalidade. Mas você pode fazer ele todo preto também, que fica bonito. A aula de artesanato é o primeiro dia e o recomeço para a Olindina, que vai fazer 65 anos na semana que vem. No Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, ela encontrou um motivo para sair do isolamento. É uma maneira de não ficar sozinha. Eu não quis mais casar, me acho um pouco bem velha. Então eu acho só o crochê para mim que está me aguardando. Estou muito feliz aqui, muito mesmo. Dona Eline, há seis anos, participa com as amigas do curso de tricô e crochê. Eu estava sem nada para fazer em casa e sem motivação. Então eu vim para cá e comecei a gostar das aulas, aprendi muito. Em todo o país, muitos brasileiros em situação de risco social precisam do apoio oferecido pelo CRAS. Este CRAS em Brasília atende a 11 mil pessoas. Por aqui, várias atividades de proteção básica são realizadas. Entre elas, a inclusão em programas sociais, como o Bolsa Família. O CRAS é um local público que costuma ficar perto de áreas de maior vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos a todos que passam por aqui têm o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Nós fazemos um atendimento integral, onde é feito encaminhamentos, concessões de benefícios, dos benefícios eventuais que nós temos. Temos, atualmente, auxílio natalidade, auxílio por morte, temos auxílio vulnerabilidade e excepcional. De acordo com o Censo do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o número de centros de referência de assistência social aumentou no país. Passou de 8.155 em 2015 para 8.240 unidades em 2016. A região sudeste concentra o maior número de unidades dos CRAS, com mais de 34%, seguida pela região nordeste, com 32%. Já a região sul tem mais de 18% das unidades, enquanto o norte e o centro-oeste empatam com 7,5%. A pesquisa mostra ainda um aumento no número de centros de referência especializado de assistência social, os CRAS. Eles oferecem atendimento para quem vive em situação de ameaça ou violação de direitos. Os serviços que são ofertados para a população, para essa população, eles são complementares. Então, é muito importante que haja uma integração entre a proteção social especial e a proteção social básica, para que o sistema consiga, de fato, proteger e garantir direitos dessas famílias. Ainda segundo a assessora técnica de proteção social básica, as informações da pesquisa vão servir para aperfeiçoar o atendimento à população. Ela identifica quem são os profissionais, quais são as atividades que são realizadas, quais são as maiores vulnerabilidades e necessidades das famílias atendidas. Então, essa pesquisa serve como um diagnóstico para que a gente, inclusive, identifique os desafios e onde o sistema único precisa avançar.